E aí meninas, e aí meninos, estamos aqui, mais um Henshin Online. Na semana passada a gente fez um vídeo ao vivo no Periscope, que a gente chamou carinhosamente de Henshin Scope. Essa semana também, então a gente sempre vai ter vídeos ao vivo lá no Periscope, que é um programa muito legal de se usar. Sigam lá Henshin no Periscope, mas a gente também não esquece do Henshin Online, nosso canal de vídeo no YouTube, que a gente gosta muito e que pretendemos continuar tendo vídeo toda semana. Hoje vamos ter um monte de coisa pra falar pra vocês. Eu vou começar falando de Combo Rangers e Robô Esmaga. Combo Rangers tá quase pronto, a gente deu uma seguradinha pra lançar no FIC e depois na CCXP. A gente tá faltando só dois, três detalhes que o Yabu vai mandar pra gente, vamos fechar. Em outubro a gente vai divulgando e Combo Rangers, pelo selo Ink Comics, lançamento na FIC, na verdade é o FIC, né? É o festival e na CCXP, beleza? Robô Esmaga também, já tá quase pronto. A gente vai mostrar coisas deles ao longo aí de outubro e lançamento no FIC, certo? Aqui no Ghost in the Shell. Aqui no Ghost in the Shell as pessoas continuam perguntando, então a gente vai fazer um update pra vocês todas as semanas. O update dessa semana é, mais uma vez, não recebemos nenhuma notícia do Japão, não teve nenhuma resposta, não temos prazo pra eles enviarem o material, então não temos data. Tá começando a ficar apertado pra gente lançar ainda esse ano, então pode ser que aquele Ghost in the Shell fique pro ano que vem. Mas fiquem tranquilos, a gente vai contando pra vocês toda semana ou a cada duas semanas informações se a gente receber algo novo. Combinado? Notícia boa. Capa de Bullet Armors foi aprovada no Japão essa semana, então a gente já tá finalizando pra mandar pra gráfica. Então Bullet Armors praticamente confirmado o lançamento em outubro, tá? E pelo selo INC, né? E notícias relacionadas também do selo INC. To Love Who, a gente tá começando a trabalhar, a capa ainda não foi aprovada. Então ainda a gente não sabe se vai ficar pro final de outubro ou começo de novembro, mas isso a gente avisa pra vocês com calma, tá? Então você vê muita coisa do selo INC vindo aí, né? Robô Esmaga, Combo Rangers, Bullet Armors em outubro e em breve To Love Who. E Atos? Fairy Tail, eu tô usando minha colinha aqui, tá pessoal? Fairy Tail e Blue Exorcist saíram neste mês de setembro. Eu tenho eles aqui pra mostrar pra vocês. Que bonitões, né? Fairy Tail, como o Mashima é uma máquina, é um machine, já saiu mais um volume no Japão, a gente já tá começando a trabalhar. Então esse ano ainda tenho certeza que vai ter pelo menos mais um Fairy Tail, o Fairy Tail 50, edição super especial. Já de Blue, infelizmente a autora demora um pouco mais. Ele sai numa revista mensal no Japão, então demora uns seis meses. Então aproveitem bem o seu Blue 15, porque o próximo provavelmente só ano que vem. E ainda falando em Atos, tem o Gaiden 13, que muita gente tá ansiosa aí esperando. Tá quase pronto, a gente já mandou pra gráfica, estamos esperando chegar. Deve chegar entre hoje, sexta-feira e semana que vem pra gente. E no comecinho de outubro, Gaiden 13 nas bancas, tá? Então tá, esse foi, essa foram os nossos dias dos hiatos. Em breve a gente vai falar de Freezing e Bitun, que saíram novas edições lá no Japão. A gente ainda não recebeu, não começou a trabalhar, mas em breve falamos deles pra vocês. Além de tudo isso que eu falei pra vocês, agora a gente tem uma notícia bem legal, né? Vamos fazer mais um anúncio. A JBC vai lançar, pô, já é o nosso 32º anúncio do ano, né? A gente vai, na verdade, relançar em uma edição linda de colecionador, All You Need Skill. Um dos grandes sucessos de dezembro do ano passado, janeiro desse ano, né? Foi quando a gente lançou, lançamos inclusive na CCXP, foi All You Need Skill. E agora ele volta em uma edição única de colecionador, que vai ser mais ou menos assim. Não vai ser exatamente assim, mas vai ser mais ou menos assim. Então vai ser uma edição bacanuda. Aos poucos a gente vai contar os detalhes de como ela vai ser, por que ela vai ser legal. Mas é uma edição de colecionador e eu já vou contar pra vocês. Ela vai ser lançada na CCXP também. A gente lançou All You Need Skill 1 e 2, né? Nada atrás na CCXP. E agora edição única na CCXP desse ano, mais um lancemento da JBC. 32 títulos é coisa pra caramba, cara. Mas eu acho que pode ser que tenha mais novidade ainda, hein? Pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, de comentar, compartilhar pra que mais gente assine. Chegamos a 10 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos. Quanto mais vocês nos ajudarem a compartilhar, a curtir aqui em cima, mais a gente consegue fazer esses vídeos legais pra vocês. Legal? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal.